Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vlog aqui e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina a rotina cuidando do lar aqui da casa, dando uma organizada que tava bem bagunçada e também de produção, nesse dia eu fiz chocotone e eu espero que vocês gostem aí de acompanhar a minha rotina, meu dia a dia, essa loucura que é cuidar do lar, trabalhar em casa e é isso gente, deixa bastante like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito comenta aqui embaixo também o que você tá achando se você também trabalha em casa e como que é essa rotina aí porque olha, a gente trabalha em casa, mas trabalha mais do que quem trabalha fora, né é bem cansativo, mas é isso, né a gente tem que agradecer a Deus ainda de ter oportunidade de conseguir trabalhar em casa quem tem filho pequeno sabe que é complicado conseguir um serviço que bata, né, os horários como levar, buscar na escola e muitas vezes também nem compensa, né, gente trabalhar pros outros, vai pagar aí transporte, marmita, enfim como vocês viram ali, já tinha tomado meu café da manhã já fui preparar a esponjinha do chocotone pra ir crescendo que enquanto ia crescendo, ia fazendo outras coisas também já tinha levado o Gael na escolinha e é isso gente, agora eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês irem acompanhando o vídeo já fiz aqui a esponja do panetone essa é a primeira etapa de crescimento, né vai só aquilo que eu coloquei mesmo vai o trigo, fermento e água e agora tem que deixar aqui pra virar tipo uma esponjinha dobrar de tamanho pra daí colocar as outras coisas da massa e pra uma outra fase de crescimento, enfim é um processo bem longo e demoradinho o chocotone olha só gente, já passou um tempinho acabou que eu nem fui fazer nada de organização da casa porque como tá bem quente aqui em 15 minutinhos que eu fiquei resolvendo algumas coisas aqui no celular a massa já chegou na consistência que precisa olha só, ela deu até uma estufada aqui no plástico e tá cheio de bolinhas que isso é um sinal que o fermento tá ótimo, né fez ali o trabalhinho dele e eu já fiz aqui o restante da massa eu coloquei aqui nessa panela mesmo por conta que todos os meus potes estão ocupados, gente preciso comprar mais pote enfim, coloquei aqui todos os outros ingredientes tava pesando tudo certinho por isso que minha balança tá com trigo e já vou colocar outra luva pra começar a sovar aqui e deixar crescer novamente, né essa outra fase de crescimento mas olha só que legal vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês que top que ela fica, gente essa daqui é a esponjinha e daí agora mistura aqui, ó na massa sova bem ela e deixar crescer mais um pouquinho depois eu volto pra mostrar pra vocês não vou conseguir ficar gravando muito, gente processo e tudo mais por conta que meu celular ele tá com pouca memória então tenho que ir economizando senão fico só aqui e não mostro mais nada pra vocês, né já sovei aqui a massa, ó foram uns 15 minutos ela já chegou naquele ponto véu, sabe não vou conseguir mostrar aqui com uma mão pra vocês já chegou no ponto véu sovei bastante cansativo tô aqui quase morrendo porque tá um calor agora eu vou colocar um paninho aqui e vou deixar ela dobrar de tamanho pra daí eu colocar as gotas de chocolate colocar elas nas forminhas e deixar ela na outra etapa de crescimento pra daí assar e é isso mais uma etapa concluída agora vamos deixar ela crescer olha só o meu estado, gente que calor misericórdia vou tirar essa roupa aqui, ó que eu tô com uma blusa de manga comprida vou trocar meu Deus claridade a janela tá lá atrás então tá colaborando enfim, agora eu vou trocar de roupa colocar uma roupa mais confortável pra eu conseguir limpar a casa vou tirar aqui a touquinha que agora já parei com os procedimentos, né de alimentação e tudo mais e vou dar uma agilizada aqui porque agora tem um tempinho aí pra massa crescer mais ou menos uma hora uma hora e meia acredito que ela já vai ter crescido porque hoje tá muito quente então isso vai ajudar bastante vou agilizar aqui, gente que tem muita coisa pra fazer e vou mostrando pra vocês espero que vocês estejam gostando do vídeo gente, olha só aqui que eu falei pra vocês que o meu tipé quebrou, né essa é a partezinha aqui, ó o buraquinho não sei se dá pra ver que ele vai encaixado aqui, né porém, olha só tá todo trincado então não tem como consertar, sabe aí essa parte aqui, ó que vai o celular aqui, ó também quebrou na hora que caiu e não tem como consertar tinha uma molinha não sei onde aqui que saiu também enfim, aí o que eu fiz eu só colei aqui essa parte, né a ring light mesmo pra ela poder iluminar e daí eu tô apoiando o celular tipo aqui de atravessado, sabe e é isso que eu tô fazendo pra conseguir gravar então colaborem e assistindo bastante pra eu receber logo do YouTube e conseguir comprar, né é um tripé novo porque, gente não é uma coisa que tava no meu orçamento então, né não tem como eu tirar ali vai me fazer falta e eu comprei essa ring light não faz muito tempo eu comprei ela esse ano ainda é... comprei uma no ano retrasado usei por um ano inteiro acabou que ela estragou também queimou a ring light, né joguei fora comprei essa daqui e eu usei bem pouco essa daqui e já aconteceu isso, sabe quero ver se eu compro uma outra melhor não sei, enfim a luz dela acende ainda o que não tá funcionando mais é o tripé, né gente, ó não funciona mais porém, também não tem como deixar ela pendurada no tripé porque a parte de encaixar ela que eu mostrei aqui pra vocês quebrou, né então eu só colei aqui, ó pra poder iluminar um pouquinho aí ela não ergue mais do que isso também ela é de 2 metros porém, ela também estragou aqui, ó os ajustes dela e o máximo que ela ergue é isso então eu não sei como que vai ficar aí a filmagem pra vocês não vai ficar no ângulo dos melhores mas eu espero que vocês entendam que vai ficar aí e aí Música 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 Olha só galera, minha massa já cresceu, pensa numa massa que ficou maravilhosa, sério, perfeita, cresceu bastante. Música 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 400 gramas e essa daqui de 100, que daí é os mini e essa daqui de 100 gramas 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 eu vou tampar aqui e deixar crescendo e enquanto isso eu vou arrumar o quartinho do Gael e vou passar pano no chão, que é o que falta fazer aí eu vou tomar banho e eu vou ver que horas que é dependendo eu já coloco pra assar porque eu tenho que buscar o Gael na escolinha, né? mas é isso, gente tá um cheirinho muito gostoso aqui de panetone eu espero muito que dê certo essa é a primeira vez que eu tô fazendo, né? então, assim tem chances bem grandes de dar errado mas é assim mesmo, né? a gente tem que ir testando as receitas pra ver se dá certo e é isso aí olha só, gente já tô apaixonada nem sei se vai dar certo mas já tô apaixonada olha só a situação que tava o quarto do Gael, gente meu Deus ele tinha espalhado todos os brinquedos mas é assim mesmo, né? eu não vou impedir o meu filho de brincar só pra manter uma casa organizada ele é criança, né? ele tem todo o direito de brincar de se divertir e é isso brincou depois a gente arruma e tá tudo certo também aproveitei pra dobrar algumas roupinhas que eu tinha recolhido do varal pela manhã e já guardei tudinho não era muita roupa era bem pouquinha mesmo e assim, gente não tem muito o que fazer no quartinho dele porque os brinquedinhos que toda hora ele tá brincando então não tem onde eu colocar eu até preciso comprar uma outra caixa pra poder organizar porque essa dali ela nem tá fechando mais de tanto brinquedo e então, assim não tem o que fazer, né? fica ali uma aparência não muito legal mas é porque é os brinquedinhos dele, né, gente? ele tem que aproveitar a infância dele brincar mesmo e ele ama os brinquedinhos dele ele me ajuda a guardar, inclusive mas nesse dia ele tava tão cansadinho que ele brincou e logo já foi dormir então eu fiquei com dó de pedir pra ele guardar mas ele sempre guarda junto comigo ele tem dois aninhos mas eu já ensino ele ele me ajuda e é muito fofinho de ver ele guardando os brinquedinhos dele mas é isso daí já fui passando uma vassourinha ali não tava, assim é sujo o quarto dele era somente desorganizado por conta dos brinquedinhos, né e as roupinhas já aproveitei ali pra barrer o chão da casa passar um paninho, né pra fazer a manutenção esse dia tava um calor, gente um calor que vocês não tem noção eu passei pano no chão e rapidinho ele já ia secando graças a Deus porque olha tem dias que é uma peleja pra secar esse chão principalmente porque esse apartamento ele já é um pouco antigo um pouco não, né ele é super antigo então os rejuntos eles são bem fundinho e acaba demorando bastante eu gosto sempre de passar um pano assim bem encharcado pra limpar bem tirar bem a poeira mesmo e depois eu venho passando mais uns dois secos é que eu não gravo tudo, né gente não haja memória pra mostrar tudo pra vocês mas nossa foi secando bem rapidinho então foi uma maravilha e eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí esse vídeo, né continuo mostrando aí um pouquinho da minha rotina que vocês gostam, né de dona de casa mas mostrando também um pouquinho do meu serviço é claro que eu não consigo mostrar tudo, né a gente grava algumas coisas do dia a dia não tem como gravar tudo mas eu fiz muito mais coisas é que não tem como gravar mesmo gente principalmente porque a memória do meu celular ela tá bem ruim mas quero sempre gravar pra vocês aí a minha rotina minha vida real mesmo, né como que é trabalhar em casa e cuidar do lar e fazer tudo ao mesmo tempo porque a gente é assim, né mulher se vira nos 30 e aí e aí e aí Fui buscar meu pequeno na escola. E quando eu voltei, eu já coloquei pra assar os chocotones. Olha só, gente, como que ele cresceu. E a massa ficou muito fofinha, muito gostosa. Depois eu vou mostrar o resultado deles pra vocês. E aí algumas comprinhas que eu fiz, daí eu tô mostrando pra vocês. Eu comprei esse chocolate ali, que tava de promoção, o blend. Comprei esse também branco. E comprei algumas mangas de confeitar, que eu tava precisando. Comprei esses granuladinhos de miçanga de Natal. Comprei uns carimbinhos também pra brigadeiro. Olha só que fofura, gente. Tava com algumas promoções, né, de Black Friday. E também comprei aí alguns suportes pra tá colocando os meus cones. E o que não pode faltar, né, gente, plástico filme. Se tem uma coisa que confeiteira usa, é plástico filme. E olha só o resultado do chocotone. Ele levou ali, em média, uns 45 minutos pra assar. Eu achei que eles ficaram bem douradinhos assim em cima. Particularmente, eu gosto. Mas pra vender, né, eu já acho melhor deixar um pouquinho menos. Porque tem cliente que não gosta. Como o meu forno, ele é baixinho, então tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não assar demais em cima. Mas olha só, gente, como que ficou. Eu adorei essas gotinhas de chocolate forneáveis. E ele ficou assim por dentro, bem chocolatudo. Não ficou igual esses de mercado, que tem bem pouquinha gotinha, sabe? Ficou bem gostoso mesmo. E é claro que eu ia ter que partir um pra mostrar como que ficou por dentro. E a gravação, ela tá assim em pé. Porque eu usei essa gravação pra colocar lá no Instagram. E olha só, gente, ficou bem chocolatudo. Ficou muito gostoso. E aí, eu já tinha feito o chocotone estrufado. Não consegui mostrar pra vocês por conta da memória do meu celular. Mas olha só, gente, que delícia. Eu abri ele, tirei ali a cavidade, né? Enchi de brigadeiro. E tampei de novo. E coloquei chocolate, tá? Assim, bem molhadinho, parecendo um brigadeiro. Por conta que eu tinha acabado de colocar o chocolate em cima. Mas ele vai secar e vai ficar com aquela casquinha crocante deliciosa. Aí eu fiz dois pequenininhos estrufados. Fiz um grande. E ali eu tinha feito daí o tradicional grande, né? O pequenininho. E um eu já tinha partido pra mostrar. Tava uma loucura de gravar aqui. Gravar lá pro Instagram, que eu tinha que colocar conteúdo lá também. Tirar foto, gravar vídeo, né? Pra ter material de divulgação. Mas olha só, gente, como que ele ficou. Eu achei que ficou uma gracinha. Claro que eu tinha que partir ali também um trunfado pra mostrar pra vocês novamente a gravação de pé, né? Por conta que é material de divulgação lá pro meu Instagram. E olha só, gente, que delícia. Sério. Foi a primeira vez que eu fiz. E assim, eu fiquei apaixonada por essa receita. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia todinho comigo. Me conta o que vocês acharam dos meus chocotones. Obrigada pela companhia de cada um. Um grande beijo e até o próximo vídeo.